A gente volta a falar sobre a apreensão de explosivos lá em Ceilândia. Agora em há pouco, nessa edição, o repórter Diego Sombra nos contou que esse material explosivo seria usado para explodir caixas eletrônicos. Que informações você tem, Diego? Justamente isso, viu, Filipe, que você falou. A suspeita da Polícia Civil é de que todos esses explosivos encontrados seriam usados para a explosão de caixas eletrônicos. O material estava dentro de um imóvel que funcionava como um bazar na QNO-13, aqui mesmo no Setoró, em Ceilândia. De acordo com as investigações, o imóvel pertence ao pai de Eric Roberto Diniz, de 20 anos. Seria esse jovem justamente o responsável por todos esses explosivos. Antes de ser preso, ontem, por volta das 6 horas da tarde, o Eric foi monitorado por 20 dias pela Polícia Civil. E aí, depois desse monitoramento, é que os policiais conseguiram chegar até ele. Ele foi preso justamente por porte de explosivos sem autorização legal. As penas para esse crime, Filipe, variam de 3 a 6 anos. Agora, por causa da existência de tantos explosivos dentro de um imóvel, a Polícia Federal e a Polícia Militar foram acionadas. Eu conversei agora há pouco com o delegado que está por dentro dessas investigações. Vamos ouvir. Pela natureza do explosivo, pela quantidade, a gente tem a suspeita de que a emulsão seria usada na explosão de caixas eletrônicos em futuros crimes de roubo praticados em estabelecimentos bancários. Os policiais vão continuar investigando porque esses crimes dessa natureza geralmente envolvem uma organização criminosa, mais participantes. Nossa intenção é identificar e qualificar todos eles. Após a localização do explosivo, pela periculosidade que envolve esse tipo de artefato, foi instaurada a Operação Petardo. A Polícia Federal e a Polícia Militar foram acionadas para o local, contiveram a situação, desabilitaram a carga explosiva e conduziram para o Departamento da Polícia Federal. Pois é, o delegado falou aí agora, né Diego? Esses explosivos depois foram levados para o Departamento da Polícia Federal, é isso? Isso mesmo, Felipe. Os explosivos foram levados para a Polícia Federal. Lá, eles devem passar por uma análise para que qualquer risco de explosão seja totalmente minimizado. Só depois dessa etapa é que os explosivos serão levados para o Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O Eric, como eu falei anteriormente, tem 20 anos, seria ele o responsável por esses explosivos. O detalhe é que esse jovem já tem diversas passagens pela polícia, inclusive, Felipe, por homicídio. Agora, as investigações continuam porque a polícia quer saber o quê? Quer saber se esses explosivos seriam usados mesmo para a explosão de caixas eletrônicos. Até porque o Eric já tem passagem por organização criminosa. Então, essa é uma suspeita que, para a polícia, tem realmente um fundamento. O pai dele também deve ser investigado, até porque os policiais querem saber, querem descobrir, se esse pai sabia da existência dos explosivos dentro do imóvel que funcionava aparentemente como um bazar, Felipe. Ai, Brasil. Ambos suspeitos com a ficha criminal extensa, um inclusive por homicídio. E a gente ainda precisando descobrir se eles iam fazer coisa errada com aqueles explosivos. Será que iam? Obrigado, Diego, pelas informações.